O trabalho de fortalecimento de direitos a partir da divulgação de canais de denúncia e da promoção de atendimento humanizado a vítimas estão entre as principais iniciativas do governo do Pará que impulsionam as políticas de combate à discriminação racial. Ao registrar a queda de 49% nos casos de injúria racial nos primeiros meses deste ano, o Estado reforça a celebração pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O governo registrou em janeiro e fevereiro 41 casos de injúria racial no Estado, confirmando a redução de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram computados 78 casos de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP. Em relação às ocorrências do crime de racismo, em janeiro e fevereiro de 2024, foram registrados quatro casos no Estado. Um dos instrumentos do governo do Pará para investigar crimes de discriminação racial é a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, ADC-CDH, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. A injúria racial pode ocorrer mediante palavras desonrosas e indecorosas, também denominadas de baixo calão, ou que ofendam a dignidade de uma pessoa, e quando uma pessoa é impedida de ter acesso a edifícios, a instalações das Forças Armadas, a estabelecimento comercial, ao transporte público e até a cargo público em razão de orientação sexual, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A atuação da DC-CDH é fortalecida por outras instituições que trabalham a conscientização da população. O Plano Estadual em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, homologado em 2021, é voltado a aprimorar a garantia dos direitos da população negra, em especial nas áreas de segurança, saúde, cultura e educação. Os objetivos, iniciativas e estratégias do plano foram transformados em ações. Em 2023, a SEGUP iniciou um diagnóstico com o objetivo de melhorar o atendimento em ocorrências, direcionar ações e políticas públicas. Também em 2023, o governo do Pará criou a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos, a fim de fortalecer a rede de assistência, proteção e garantia de direitos de populações vulneráveis. Desde o início das atividades, a CIRDH atua com entidades da sociedade civil no planejamento, coordenação, articulação e execução de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, além de desenvolver projetos voltados à promoção e proteção do idoso, da juventude, dos direitos das etnias, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+, e da prevenção e erradicação da tortura e do trabalho escravo no Pará. Pessoas vítimas de racismo ou injúria racial podem denunciar de várias formas. A Delegacia Virtual da Polícia Civil, ponto delegaciavirtual.pa.gov.br, recebe ocorrências específicas. Há também o 190, que aciona o Centro Integrado de Operações, o CIOP, e o Núcleo Integrado de Operações, o NIOP, no interior do Estado. O Disque Denúncia 181 e o Disque Denúncia pelo WhatsApp, DDD 91 981 15 9181. A Delegacia Virtual da Polícia Civil, ponto delegaciavirtual. Obrigado.